Música Estamos de volta para a continuação do programa Manutenção e Edificações Antigas Você que não viu a primeira parte, assista porque é importante E vamos dar agora continuidade Maurício, em termos de manutenção O que diferencia a necessidade de um síndico Se uma estrutura é nova ou é velha? Onde ele deve se preocupar, tanto num caso como no outro? Bom, Ancel, uma grande diferença que a gente tem De estruturas novas e antigas É o método construtivo e os materiais utilizados Então a gente teve uma evolução E hoje a gente tem estruturas Como a gente vê muitas vezes mais esbeltas Ou seja, menores E com outros materiais Então a diferença de materiais é um ponto importante Que um especialista precisa Estar levando em consideração para avaliar Uma estrutura nova e uma estrutura antiga Um outro ponto que o síndico precisa ter Muita atenção em estrutura antiga Um uso diferente do que o projetado lá atrás Então as estruturas passam por reformas E elas muitas vezes mudam o uso Um prédio começou sendo residencial E algum espaço que era residencial Pode ter virado um salão de festas Com uma carga não prevista Então esse ponto é um outro ponto importante De edificação antiga Isso é muito semelhante ao que acontece Com a instalação elétrica Porque o prédio foi projetado Para um tipo de aparelhagem que existia na época E com o passar do tempo Tudo passou a ser elétrico E a sobrecarga nas entradas de energia É muito frequente Verdade, exatamente isso aí Então o primeiro problema é a atenção Com relação ao uso Sim E você também falou Que um especialista tem condições de analisar Que os materiais usados há 50 anos Por exemplo É diferente dos materiais usados há 5 anos Portanto ele tem que levar em consideração isso E também conhecer o histórico daquele material Saber até que ponto De repente ele já atingiu a sua vida útil Importantíssimo esse teu ponto Anselmo Então em estruturas antigas A gente pode ter atingido a fadiga dos materiais O que é fadiga? A fadiga é física também Nós temos fadiga física A gente cansa O material também cansa O material tem uma vida útil Então o aço Ele pode sofrer fadiga Ou seja, ao longo do tempo De tanto se deformar Ele fadigar Ou seja, ele não ter mais condição De estar se deformando E o concreto também Ou seja, a estrutura interna do concreto Acaba se deteriorando Com o passar do tempo E pode fadigar Então essa avaliação De fadiga E da condição do material Atualmente A gente precisa realmente De um profissional habilitado Para fazer essa verificação E como é que um síndico faz Para não perder o sono? Ah, eu moro aqui há 50 anos Será que não está fadigado a estrutura? Como é que ele pode ficar mais tranquilo Com relação a isso? São os mesmos sinais que a gente já comentou Então se a estrutura Apresentar uma deformação excessiva Ou seja, muita flecha Ela começar a desenvolver Mais trincas e fissuras Esse é um sinal de alerta para o síndico Qualquer movimentação Fora do previsto E como tu bem comentaste, Ancel Alguma infiltração também Nova que esteja ocorrendo Que pode também danificar diferente Uma estrutura Digamos assim Mais delicada Ou seja, que já está em uso Há muito tempo Nós temos um outro problema aqui Você falou Em Em conhecer As premissas do projeto Em que aquela edificação foi feita Sim Saber para que ele foi projetado Isso significa Conhecer os projetos antigos E muitas vezes Esses projetos já não existem mais Se existem, se estragaram Foram perdidos Enfim Não há documentação nenhuma E como se contorna o problema Da falta de projetos Eu lembro que no caso da ponte Lá da Marginal Foi até um motivo Foi até a pauta de um programa nosso Aqui Nosso programa O Perito Em que eu até brinquei um pouquinho O título do programa era Apertem os cintos O projeto sumiu Mas eu tratei especificamente Da falta de projetos Em edificações antigas Nesse caso aqui Especificamente para identificar Problemas estruturais Eu não tenho projetos Não tenho informação Não tenho uma história Como é que eu faço? Importante, Ancel Vou começar Contando um pouco Da nova percepção Que se tem hoje Dos projetos E dos arquivos De como a estrutura foi executada Então hoje A gente fala muito Do S-Built Traduzindo do inglês Como foi construído Então é um registro Não só dos projetos E também de como Eles foram executados Historicamente A gente tem diversos problemas Como comentaste Na ponte da Marginal Do Rio Pinheiros Mais de uma semana Se demorou Para conseguir uma cópia Do projeto do viaduto Isso porque Eu lembro que Foram encontrar A família De um calculista Que já tinha até falecido Falecido o calculista E tinha um arquivo Pessoal dele Nem era o arquivo Que deveria estar O arquivo oficial Nos arquivos Da empresa Não tinha também Exato Nem nos arquivos Da empresa Do calculista Existia o projeto Só num arquivo Pessoal mesmo E nos nossos casos De edifícios Muitas vezes A incorporadora A construtora Já também Já fechou as portas Não existe mais A construtora Funciona muito A base Em função Do seu criador Do seu engenheiro E de repente Ele fica velho Se aposenta Ou falece Enfim A construtora Some Os herdeiros Não tem interesse Em continuar O negócio Do pai Enfim A coisa acaba E os projetos Somem O que pode ajudar Na questão De verificação Do uso São registros Fotográficos Ou seja Fotos Da edificação Antiga Conversa Com vizinhos E moradores Mais antigos E os registros Que na prefeitura Existem também Da edificação Eu acho que Nesses casos A gente pode verificar Se teve Uma mudança De uso É muito difícil Quando a gente Não tem acesso Aos projetos Mesmo Muitas vezes Em casos Críticos Tu precisa De um ensaio Específico Até de prova De carga Para ter uma Garantia De que aquela Estrutura Vai resistir Ao esforço Atual Explica Para o amigo Síndico O que é uma Prova de carga E como Ela pode ser Feita Num prédio De apartamentos Por exemplo Uma prova De carga É Tu está Induzindo Na verdade Tu colocando Uma carga Máxima Na estrutura E está Medindo De uma Forma Simples As deformações E qual é O desempenho Dela Com aquela Carga máxima Então tu mede Deformação Que a gente Chama de flecha E tu Averigua O estado E o desenvolvimento Da estrutura Com aquela Carga máxima Ou seja Você vai ter Um retrato Do que Acontece Do que Aconteceria Quando aquilo For utilizado Na realidade E não Simplesmente No ensaio Isso Isso tem que ser feito Ao longo do tempo Também Deixar a carga Lá esperar A estrutura Se deformar E ir analisando As variações E o próprio Projeto Nos dá Indicação De qual é A flecha Máxima Admitida Exato E se a gente Não tem o projeto Um engenheiro Pode estar fazendo O cálculo E ajudando Na deformação Permitida Para o síndico A questão da deformação É importante Pelo seguinte Primeiro Visualmente E pelo conforto Do usuário Então quando a gente Está em um ambiente Numa laje Por exemplo Muito embarrigada A gente não se sente bem Esse é um problema De deformação excessiva E qual é o outro problema Importantíssimo De durabilidade A abertura de flecha De fissuras Então quando eu tenho Uma movimentação Muito grande A estrutura de concreto Abre fissuras E nessa fissura Tu pode ter o ingresso Do agente agressivo Seja a água Seja qualquer outro elemento Maurício O que você falou Pode muito bem Ser ilustrado Nessa foto aqui Ela mostra uma viga Essa linha amarela Mostra A linha horizontal E a diferença dela Para a viga É a tal da flecha Que o Maurício acabou de dizer Observem que na parte Inferior da viga Existem muitas fissuras Essas fissuras São um sinal De que essa flecha Pode estar sendo Demasiada Pode estar sendo Além do que foi projetada Agora Eu quero te perguntar Uma outra coisa Se essa viga Estivesse exposta ao tempo Por essas fissuras Entraria umidade Com certeza Agora você veja Que essa viga Está dentro de um galpão Industrial Me parece ser dentro De uma fábrica Uma coisa assim Onde não tem água Pingando em cima dela Mesmo assim Eu posso ter problemas De corrosão na estrutura? Pode Nesses casos E principalmente Até em ambientes Confinados Que passam veículos A gente tem uma concentração Grande de CO2 CO2 do ambiente Que a gente tem Na atmosfera O CO2 O CO2 Ele é deletério Ao concreto armado O que é deletério? Ele acaba Deteriorando a estrutura Por quê? Esse gás Ele penetra Na matriz do cimento Na matriz do concreto Da nossa viga E ele acaba Produzindo produtos Ele interage Com os produtos Dentro da matriz do cimento E baixa o pH Reduzindo o pH Do concreto A gente A gente Dispassiva A armadura A armadura Quando ela é Concretada Dentro da nossa viga Dentro do nosso pilar Pelo concreto Ser alcalino Ele produz Uma película Protetora no aço Essa película Estando intacta Não vai haver corrosão Como é que essa película É rompida? Com a penetração De agente agressivo Que pode ser Cloreto Em ambiente marítimo E pode ser O CO2 O CO2 Penetrando na matriz Reduz o pH Do concreto E dispassiva a armadura Dispassivando a armadura Com a própria umidade Que existe Dentro do concreto Porque quando a gente Concreta A gente utiliza a água E parte dessa água Evapora Parte permanece Na matriz do concreto Só essa água Da matriz Já vai provocar A corrosão Se a gente tiver Um ingresso De CO2 Agressivo E que acaba Dispassivando a armadura É isso que a gente Chama de Carbonatação É exatamente isso Que a gente chama De carbonatação Ele é um fenômeno Como a gente pode dizer Silencioso A gente não vê sinal dele Ele é mais lento Do que uma corrosão Em ambiente marítimo Que é mais agressiva Mas ele acontece Em todas as estruturas expostas Principalmente Em ambiente urbano Como a cidade de São Paulo E expostas Nesse caso Não quer dizer Necessariamente Expostas ao tempo A chuva Expostas ao CO2 Até em um ambiente interno Exatamente Bom Vamos falar um pouquinho Você falou sobre Fundações Eu cortei você Um pouquinho atrás Vamos voltar a esse assunto Vamos lá Eu pergunto o seguinte Um subsolo Que já está estabilizado Por uma estrutura antiga Que nós estamos tratando hoje De estruturas antigas Está colocado no solo O solo já está há muito tempo Já não é um aterro Que já está se acomodando Já se acomodou O que tinha que ter O que tinha que acomodar Mesmo assim Ela pode produzir recalques Pode produzir Ela pode descer E levar consigo a estrutura E criar problemas Pode Uma edificação Ela está inserida no meio Qualquer mudança no meio No entorno Na edificação vizinha Um rebaixamento De um lençol freático Até feito pela prefeitura Uma escavação grande De um prédio vizinho Não contida corretamente Pode estar mudando o ambiente Onde essa edificação Está colocada Qualquer mudança no ambiente Pode provocar um recalque Mesmo depois de muitos anos E a estrutura já estabilizada Deixa eu traduzir um pouquinho Porque a tua linguagem É um pouquinho técnica E nossos amigos síndicos Nem todos conhecem bem O que é estar contido Quando se faz uma escavação Para um subsolo De um prédio Por exemplo É necessário Que se faça Uma parede De contenção Para que a terra Do vizinho Não caia Para dentro do buraco Que está sendo aberto Essa contenção Às vezes Não é feita De maneira correta Então uma parte Desse solo Aqui do nosso prédio Ele acaba deslizando Para cá E criando vazios E aí essa movimentação Vai fazer com que O nosso prédio O nosso subsolo Recalque E o nosso prédio Sofra em função Desse recalque Exatamente Um outro ponto Que pode afetar E afetou muito As edificações De Santos Por exemplo É uma interferência Da fundação Vizinha Então O meu prédio Está aqui Está estabilizado E eu tenho Uma edificação Vizinha Do lado Sendo executada Com uma fundação Que está demandando Está solicitando Uma fatia De solo Grande No subsolo E acaba interferindo Com a minha fundação Então Os projetos Bem executados Também garantem Que a gente não Vai ter Esse tipo de interferência Mas efetivamente Existem Tanto que A maioria dos prédios De Santos Aconteceu O tombamento De um prédio Pela interferência No bulbo De pressão Do prédio vizinho Eu te pergunto Uma coisa O projetista De um edifício Hoje Aquele que vai analisar O projetista Da parte De fundações Tá Que é alguém Habituado E especializado Em mecânica De solos Etc Normalmente Ele leva em consideração O tipo de fundação Do vizinho Que já está feito Há muitos anos Para fazer o projeto dele Ele deveria Deveria levar em consideração Marcel Mas efetivamente Poucos casos O leva O que tu colocaste É importante O projetista De fundação Normalmente É um projetista Diferente Ele tem Outras habilidades Deve conhecer De geotecnia Precisa Conhecer muito De Dinâmica Dos solos Para estar podendo Fazer E executar Uma fundação Adequada A gente vê Muita preocupação Por exemplo Nas obras Do metrô Então Obras do metrô Fazem uma verificação Do entorno Da obra Muito forte E eu vejo Algumas movimentações Hoje Nas leis Da prefeitura Que estão exigindo Já Uma verificação Mais Mais estruturada Das fundações Vizinhas Aos prédios A pergunta de hoje Vem da Rosimeire Brown De Campinas Rosimeire Você mandou O seu endereço Com o CEP Tudo certinho Vai receber A caneca Do nosso programa O Perito No endereço Que você nos mandou Pergunta A Rosimeire Rosimeire É importante sim Acontece que a prefeitura Está preocupada Apenas Com o cumprimento Do seu código de obras Com a lei do zoneamento Com aspectos legais Da edificação Se aquela área Pode ser construída Naquele local Se está sendo respeitado O código de obras E edificações Daquele município Os projetos técnicos Não são da alçada Do governo Ele quer apenas Que haja Um responsável técnico Para Que projetou E que construiu E que responda Por eventuais problemas Que acontecem Lá na frente Isso ocorre Com o projeto estrutural Com o projeto elétrico Hidráulico Com o ar-condicionado Enfim Os projetos técnicos Do edifício Ela apenas vai arquivar Os projetos legais Isso é uma maneira Também De ela se isentar De algum tipo De responsabilidade Porque Se ela tem o projeto Em mão Se ela analisou E deu o carimbo dela É porque ela acha Que aquilo ali Está de acordo Agora a prefeitura Não pode Por exemplo Se responsabilizar Por um problema Que aconteça no futuro Por conta de infiltrações Por conta de falta De concretagem Ela não vai entrar Nessa seara Isso vai ser Atribuição Do responsável técnico Por aquele determinado assunto E não a prefeitura Chegamos então Ao final de mais um programa Maurício Muito obrigado Por ter vindo Eu vou fazer Mais um convite A você Para voltar No nosso programa Para falar sobre Recuperação estrutural Que é uma consequência Dos defeitos Que a gente já analisou Nesse programa E no anterior E espero contar Com você para isso Muito obrigado Ansel Obrigado pela oportunidade Conte comigo Chegamos então Ao final Obrigado Não esqueçam De mandar Sugestões de pauta Perguntas Que vocês querem ouvir Para que você Faça jus A receber em casa A caneca Do programa O Perigo Que vocês querem ouvir 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 Tchau.